Fala galera da internet, seja bem-vindo ao canal Bruno Glessis. Você vai assistir agora a uma questão resolvida da disciplina MA12 do mestrado Próxima. Dois vezes M, zero por um nessas respectivas posições, para todo o natural M, no caso, as possibilidades naturais, dessa forma aqui, conversando do outro. Primeiro passo, é o caso base, a gente vai distribuir o som em M e vamos verificar que essa proposição, a verdadeira, vai no menor, inclusive no caso, é M igual a O. Temos então que M elevado a 1, que é M, é igual a matriz que os elementos são 1, 2 vezes 1, 0 e 1. Então a gente tem, ok, já está verificado aí. Isso é verdadeiro. Agora, vamos supor que é verdadeiro para toda a natural M e queremos verificar se isso implica que é verdadeiro para M mais 1. Então, vou começar aqui com a hipótese que M elevado a M é a matriz cujos elementos são 1, 2 vezes M, 0 e 1. Agora, eu quero multiplicar ambos os membros pela matriz M. Então vai ficar M elevado a M, que multiplica M igual a essa matriz 1, 2 que multiplica N, 0 e 1, vezes a matriz M, que tem os elementos, 1, 2, 0 e 1. Então aqui vai ficar 1, 2, 0 e 1. Aqui, nós vamos somar, vai ficar M elevado a M mais 1, igual a... Vamos fazer agora essa multiplicação. 1 vezes 1, 1, mais 2M vezes 1. Então vai ficar... Perdão, 1 vezes 1, 1, mais 2M vezes 0, é 0. Agora, nós vamos fazer 1 vezes 2, 2, mais 2M vezes 1, 2M. Aqui nós temos 0, que multiplica 1, 0, mais 1, multiplica 0, 0. 0, que multiplica 2, 0, mais 1, multiplica 1, 1. Essa matriz, então, é a matriz que tem os elementos, 1. Vou colocar o 2 em evidência, vai ficar 2, que multiplica 1, mais 1. Aqui nós temos 0, e 1. Bem, chegamos aí até o ponto que queríamos demonstrar. Então um abraço para a galera, e até agora. Lulor 1, 2, 1, momentos 사ima... Lulor 1, 1, menos 1, 5, 1, podemos reunir. Alguém está tudo bem? Até agora. Já me contou. Olha, movei para perto, parou? Por favor, ele entrar no... Meu praval, thanks to my τη, kkkk. Obrigado.